...são mais séria e esse laboratório vai permitir isso. Bem, a questão do Codipac está sendo feita uma análise, uma investigação pelo Ministério Público e o Estadual. Nós esperamos que, após a assinatura do termo helenense, ou o termo TAC, que ficou assinado com o Ministério Público e os clubes, nós entraremos. Novamente, o Governo do Estado não tem interesse de interromper, o Governo do Estado tem interesse de dar continuidade, talvez num outro modelo, talvez não, com certeza, num outro modelo, para evitar o tipo de problema que ocorreu com o Gol de Placa. Mas nós vamos continuar o Gol de Placa a partir de janeiro, com certeza. Qual a alocação subiu a assinatura com o PSB, deixando a inscrição desse mês para o Paraná? O Governo do Estado é mais uma nota raivosa, uma nota que, para mim, não traz nenhum tipo de análise, até porque a minha carta diz exatamente os livros de Placa, mas eu deixei o partido. Não tenho nenhuma preocupação de responder a quem quer que seja. Eu acho que o povo da Paraíba está fazendo uma leitura do que efetivamente aconteceu durante o que aconteceu. Governador, o vereador Anderson Maia disse hoje que não foi encaminhado pelo PSB se vai fazer oposição ao governo. É uma forma de manter os carros? Eu acho que está dito, inclusive, na própria carta, que muita gente se manteve no governo, mesmo boicotando o governo, e não teve a coragem e a dignidade de entregar os carros. E essa era a exigência primeira. A exigência primeira, a partir do momento que eu discordo, de uma forma, seja qual for, de alguém que está governando o Estado, a primeira atitude que eu deveria ter, enquanto ser político, é dizer assim, está aqui os carros e eu não participo mais do governo, por isso e isso, e acabou. Mas as pessoas se prendem muito a carros e salários. Você não sabe que você vai ter um mago que vai dar do Ricardo? Não, eu não tenho um mago de ninguém, não. Meu coração não tem espaço para isso, não. Então, percepção, percepção na vida, a gente tem, mas a vida é assim. A cada momento você é solicitado a recomeçar. E quando você recomeça, você tem que recomeçar com disposição, com ânimo, aquela nova missão e aquilo que se apresenta no momento. Eu saio do PSB com uma consciência tranquila. Eu saio do PSB absolutamente tranquilo e que tudo, tudo que nós construímos ao longo dos últimos anos, porque eu participei dessa construção, eu dei continuidade. Eu não mudei sequer o nome de programas. Sequer o nome dos programas desses dados, eu mudei. Exatamente para mostrar ao povo que eu acredito naquilo que lá em 2018 eu dizia em cada começo. Essa é uma posição correta. Eu mantei praticamente a equipe toda do governo anterior. Se algum sair, tipo outro problema, não foi causado por mim, nem por determinação por retirar pessoas. Essa é a grande questão. Como o senhor vê a questão de ser chamado de traidor? Eu não me sinto traidor. Esse é o problema. Eu não faço essa leitura, até porque eu sei exatamente quais os motivos que me levaram a deixar esse partido. Durante um ano, durante um ano, pessoas, eu diria, dos maiores cargos do PSB tentaram viabilizar essa gestão. E você não dá para entender por quê. Afinal de contas, foi um governo construído com um objetivo. Se por acaso alguém imaginava que ia continuar sendo governador do Estado a vida toda, aí é uma outra coisa. Essa é a diferença. Mas, senhor, aí podemos... Vai ter caças bruxas, governador? Ah, tem caças bruxas, apenas faço parte do meu perfil, não. Senhor, aí podemos, aí podemos... A questão de partida está sendo discutida, está sendo analisada. Brevemente vocês serão avisados do partido que eu irei compor. Isso é uma questão, uma discussão que precisa ser feita com muito cuidado. Nós temos vários aliados, nós temos vários partidos aliados. Eu tive a honra de receber o convite de vários partidos. E eu, claro, tenho hoje a condição de muita tranquilidade, que é o que me norteia desde o primeiro dia que eu assumi esse governo do Estado. É aprender na minha vida, que eu já sei, mas continuo o tempo todo aprimorando. É ter paciência, é ter... fazer as coisas e tomar as decisões no momento certo e na forma mais tranquila. Senhor, você vê que o governador do Estado vai continuar governando esse Estado. Tem candidato para Campina Grande de Bom Pessoa, governador? Teremos. Governador, a nota do PSB, a nota do PSB, fala que o senhor estaria precocemente pavimentando o seu projeto de reeleição. Eu nunca disse em momento nenhum que estaria colocando 2022. Mas Maquiavel já ensina que a melhor maneira de você atacar alguém é você inverter a posição. Talvez as pessoas, esse golpe que foi dado dentro do PSB, foi exatamente porque talvez desconfiasse de que em 2022 poderia não ter legenda. Essa é a grande questão. E quiseram garantir isso hoje em João Pessoa e em 2022. E nunca foi colocada em discussão. Jamais eu coloquei 2022 na mesa, até porque nós estamos construindo esse projeto agora. Nós estamos iniciando a gestão. Eu e Lígia, que fomos eleitos pelo povo, estamos exatamente contribuindo com a Paraíba. Então o processo de discussão para 2022 é que está muito longe. E isso foi o que noteou, evidentemente, essa decisão de tirar Edvaldo Rodas do partido, de dissolver o diretório. Mas a forma como é colocada é a forma inversa. Mas Maquiavel já ensina isso.